A Master Boi é uma empresa genuinamente pernambucana, com 23 anos de atuação no mercado frigorífico e de distribuição no Brasil. Além disso, é habilitada a exportar qualidade que é puro sabor para mais de 90 países. A Master Boi é uma empresa muito humilde, objetiva e busca muita qualidade. E a gente vê quando existem empresas que têm o mesmo perfil que o nosso. Então, a todo momento que a gente iniciou o trabalho junto à CAST, a gente vê a empresa realmente com o nosso perfil. Hoje, a ferramenta CAST traz para a gente muita segurança, muita qualidade na entrega, até porque a gente tem uma ferramenta integrada dentro do nosso RP. Antes da ferramenta, antes do Forest Flow, a gente tinha um prazo de até 10 dias para fechar nosso fechamento fiscal. Então, hoje a gente está trabalhando com a entrega no terceiro dia útil, fazendo todo o fechamento de forma completa. O setor, o time, era bastante engajado, mas tinha bastante dificuldade com relação à execução das entregas e obrigações. Depois da chegada do novo sistema, Forest Flow, trouxe mais velocidade, mais qualidade. A usabilidade do sistema é muito positiva, porque ela traz uma segurança completa, desde o cadastro dos produtos até a entrega da obrigação acessória. Isso faz com que os nossos operadores possam, de forma contínua e permanente, realizar as análises dos dados e realizar as entregas para o físico com a maior segurança possível. 90% é um ganho de produtividade. E a equipe fiscal hoje, fiscal contado, trabalha muito mais no estratégico. Deixa de estar fazendo muito o operacional, mas trabalha muito mais no estratégico. Além de ser um excelente sistema, é a parceria, que eu diria que é um dos grandes negócios nossos. Além de ter o time Masterboy muito comprometido, a gente também tem um parceiro com a CAST, que para nós é de grande referência. Muito além do software, existem pessoas que tratam com pessoas, não é só o sistema, é sim o atendimento com educação e excelência. Obrigado.